Música Fala aí galera, eu sou o Loki e sejam todos muito bem vindos a mais um episódio de Acampamento Jurassic World Essa série maravilhosa, onde o nosso objetivo é claro, criar um parque dos dinossauros e ao mesmo tempo ensinar Esse pessoalzinho aqui sobre as espécies, sobre tudo mais de dinossauro Bom, eu tô tentando e eu acho que eu tô conseguindo né Jax, ou não? É, você tá conseguindo, alguns eu ainda tô um pouco pra trás que eu não tô conseguindo entender direito, mas é questão de tempo Ah, mas você já sabe qual que é o T-Rex, qual que é o Velocirapt, qual que é o Indorapt, qual que é o Indomers Já sabe isso, não sabe? Sim, sim, claro Ah, então tá bom, pelo menos ele tá conhecendo o básico Bom, tem aqui o Tufik também, com a roupinha de repolho O que é isso? É a nova risada, Loki Ah, a sua nova risada é assim agora? Eu não entendi, tem também o Riquinho aí do Rolimã, e aí Riquinho E aí Loki, e Loki, eu tenho que te contar um negócio triste Ah, e a namorada do Jackson morreu de novo? Não, sabe de Rex? A boca já tava morta Então, eu realmente descobri que ele morre mesmo O Indoraptor Ah, verdade, verdade Bom, galera, se você não assistiu o episódio anterior Provavelmente você não entendeu o que o Ricardinho do Rolimã tá falando Basicamente, Deus TNT, uma divindade aqui da série Mandou uma mensagem falando que tem uma espécie de dinossauro Que a gente ainda não fez Que é incrível e é maior E mais brutal que o T-Rex Só que pra isso, a gente precisava decidir em um ginásio, um torneio Entre quatro espécies O Indoraptor contra o T-Rex E o Spinosauro contra o Indominus No último episódio, a gente fez essa batalha do Indoraptor contra o T-Rex O Indoraptor foi do Jackson E o T-Rex foi do Rick Isso tudo através de Drop, através da sorte E hoje a gente vai fazer a briga Spinosauro contra o Indominus Porque no último episódio, o T-Rex não tava aqui, entendeu? Então por isso que ele, né? No caso... Ah, não, é porque eu pensei que você não ia me chamar pra participar desse negócio Eu ia ficar triste Ele podia ficar de fora, né? Eu acho uma boa ideia E colocar eu ou o Jackson no lugar dele O que você acha, Jack? Riquinho, eu vou te dar dois minutos pra pedir desculpas Se não, eu vou falar Vai falar o quê? Fala, fala, fala Não, agora eu tenho que falar Eu também tenho segredo aqui Eu vou falar o segredo Eu vou falar o Jogê na Cal Jogou na Cal, tem que falar, Tufique É Eu não tenho segredo Olha o que eu estou falando em vídeo O quê? Vou falar, fala primeiro Eu não vou falar, porque... Fala? Não, eu tô te liberando Tá entendendo isso aí, Jackson? A galera não tá entendendo nada Não fica falando, vou falar, vou falar O que é segredo de quê? Que o Rick tem bapho? Todo mundo já sabe Não, é uma mentira suprema do Tufique aí É uma mentira super máster Eu sei qual que é? Eu sei qual que é? Não sei se sabe, mas se ele ficar falando Ah, mas tudo aí pode falar Não, mas enfim, galera Enfim, gente O pessoal tá todo mundo nervoso Tá tenso Porque todo mundo quer o dinossauro novo do TNT E uma coisa O Indoraptor ganhou do T-Rex Ninguém acreditaria nisso, né? Se eu falasse Mas no último episódio A gente viu com nossos próprios olhos E o Rick testou no próprio mapa dele E ele realmente afirmou que o T-Rex toma um pau, né, Rick? Uhum, sem estar usando as seringas Mesmo assim ele morreu Oh, Tufique, vamos decidir aqui? A Chocoteca cresceu Sim, ela tá grandona Ela não tá mais velha do que a Mocreia Porque a Mocreia é uma anciã, né? Mas ela tá chegando Uma coisa que a galera comentou E tipo assim, deixa eu só olhar Eu tenho uma pessoa que comentou no vídeo Falando que o Dante tava mais velho que a Mocreia Serão? Eu acho que não Não, tá não, tá não Ufa O Dante tem 153 A Mocreia é 160, galera Então a Mocreia ainda é a mais velha Mas por que que eu acho que o Dante tá crescendo muito rápido? Porque como a gente fica um pouco mais pra esse lado aqui do Chucky Provavelmente deve passar o tempo pra ele E pra Mocreia não deve estar passando igualmente Mas enfim Tufique, vem aqui Que agora, hoje A gente vai decidir Quem vai ser o dono do Espinossauro ou do Indominus Tá preparado? Tô preparado Bom, vai ser uma treta insana Espinossauro quanto Indominus A gente nunca viu isso Essa daqui vai ser da hora Vai ser da hora Você quer ir primeiro? Você pode ir primeiro Não, você pode ir, pode ir Não, não, pode você Pode você, Repolim Ele tá usando uma cumba, Loki Deixa ele ir primeiro É, vai primeiro, Repolim Eu posso ir? É, porque você rouba Então vai primeiro Então vai, então vai 3, 2, 1 Qual que você veio? Ai, Loki Ele ganhou o Indominus Galera Bom Bom Teoricamente, no papel Eu acho que o Indominus ganha o Espinossauro Mas é aquilo A gente achava que o Indoraptor Ia perder facilmente pro T-Rex E foi o contrário, mano O Jackson ganhou Né, Jack? Joaquim Esse dia pegou aquele dinossauro do Coco Você deu de presente pra ele? Aham Exatamente Que no caso Vai dar uma briga boa, hein Que no caso Já morreu Eu não sei não Se eu vou ganhar Vamos mimir Vamos mimir Vamos mimir Vamos dormir Deitar aí pra um novo dia E eu tenho que mostrar o desenho de hoje, mano Tipo, aparentemente A galera tá fazendo uma baita de uma competição no meu Twitter Cada hora uma galera manda um desenho diferente Um desenho mais épico E o de hoje Meu irmãozinho do céu Tá bala, hein É, dá hora Não, não Não, por isso que tá bom Não tem você Graças a Deus Graças a Deus Não tem você Por isso que tá bom Olha, eu coloquei aqui Meu Deus do céu, mano Olha que desenho bonito Mududo Cara O João me mandou um baita de um desenho Ele me mandou assim no Twitter Eu não gosto de ser o segundo Eu não sou um inscrito qualquer, Loki E fez esse desenho E eu acho que ele já tava fazendo esse desenho já tem um tempo Porque eu tava ligado que ele tava fazendo algum desenho E tava me falando e tudo mais Então eu acho que ele demorou um pouquinho Pra fazer isso aqui, essa belezura Mano, sou eu, na vida real Ela é minha barbia, é bonitinha Só que eu com terninho O nosso é uma creia O nosso malakias Que no caso é o malakias terceiro hoje em dia, né Porque já morreu o primeiro, já morreu o segundo Agora a gente tá no terceiro E tem o nosso lacado de papel O nosso chique talique Gostou? Ô Loki, falar pra vocês aqui é o desenho mais bonito, hein Ah, então quer dizer que você tá abrindo uma nova competição? Eu tô abrindo Agora o pessoal faz um desenho comigo Então, ó O Dylan vai ter que entrar nessa competição Porque ele fez um desenho top O Anderson também Todo mundo que tá assistindo o vídeo aí, mano Tem que mandar novos desenhos Pra gente entrar nessa nova competição Desenhos do Loki, mano A gente podia fazer um bagulho da hora Bem bolado, né Tipo, valendo uma conta de mine Alguma coisa do tipo Que isso? Ô, Loco É, mano Eu pensei nisso agora Seria da hora Um concurso Valendo mil reais Eu participo, eu participo Eu começo a fazer curso de desenho Vai Valendo mil reais Até você pagar o curso de desenho Já é mais caro que isso Não, eu craquei na internet Não dá nada, não Que isso, velho Ô, Loki Falando em Malaquias terceiro Então, né Eita Ah, não Ah, ele morreu de novo Então O que é isso? É, ela deu cria Eu não sabia que era possível, não Eu sou vovô Ué, essa aqui é do Jackson Mas pera A gente não botou nenhum Indoraptor Meus Indoraptor nem estavam aí Né? Jackson, você tá sendo o marido dela? Não É, Jackson Você namorou com ela? Não, não O Jackson é pai duas vezes seguidas Mano, ô, ô, ô Riquinho Onde eu botei meu Indoraptor preto, velho? Era naquela Eu acho que não existe mais a cela Ah, existe Era aqui, ó Só que Não tá a mãe aqui Mano, ele morreu de fome? Não Aqui tá o Charlie Eu acho que ele tava lá naquela cela mesmo Só que Não sei Ela comeu ele? Mano Fugiu Por que tem um Indomir no meio do nada, velho? Não sei também Será que foi da competição antes dele? Não, não foi Não, ele morreu Não teve competição de Indominus? Então Eu acho que ele spawnou Lembra que você tava spawnando um tempo atrás? E cadê meu Indoraptor, velho? Eu ia falar que o meu Nossa senhora! O que? O Jason Mandíbula matou a mulher dele O T-Rex, eu vi Eu vi com meus próprios olhos O que? O T-Rex matou a própria mulher ali, mano A diva tá com fome, não é possível Mano, e cadê meu Indoraptor? Eu ia falar, galera Que meu Indoraptor tava sempre com muita fome, mano Toda hora eu olhava lá O Feeder, tipo assim Tava com Precisando colocar muita comida Porque ele tava realmente com muita fome E aí Ele sumiu Eu não sei se ela comeu o meu Indoraptor Eu não sei se o Jackson tem Alguma coisa envolvida nisso Porque apareceu três bebês de Indoraptor Eu não Eu acho que ele fugiu, não Eu acho que eu já entendi o que tá acontecendo O meu Indoraptor engravidou com o Indoraptor do Jackson Só que aí ele viu que tinha três filhas Ele ficou nervoso, desesperado E meteu o pé pra não pagar pensão Ele foi com o posto Acho que foi isso que aconteceu, não foi não? Peraí, então eu sou o avô De crianças Sem pai Não, peraí Eu vou caçar ele Peraí, cadê? Ô, vai caçar ele nada Ele é bonzinho Ele é da hora E ele tava cheio É, tô vendo da hora Abandonando nas crianças Faz o próprio vovô Fique tranquilo O vovô Jack tá aqui, tá? Tem que botar o nome neles Nelas, sei lá Não sei se é elas Ou meninas Ou se é menino Ou se é casal É, é verdade Tudo branco, né? Menina São três meninas Três meninonas Caraca Eu vou pensar durante o tempo Eu tenho três nomes da hora Marina, Marona e Marona Hã? Marina, Marona e Marona É, você não falou que era da hora? Então Marina, Marona e Marona Tá, mas tirando esses ruins Cadê os da hora? É Tô acordando Tirando esses ruins aí Não tô vendo nenhum da hora Mas enfim Vamos pro que interessa Eu quero ganhar o dinossauro do Do deus TNT Então eu vou pegar meu espinossauro aqui Tu fica Já pega o seu indomínio ali no baú E vamos que vamos, repolinho Vamos, repolinho Corre, repolinho Tô aqui, meu querido Cadê? Pega aí, pega aí Bom, agora que pelo visto O Indoraptor do Jackson Tá ali na nossa arena Agora onde a gente vai fazer a briga? Ah, vamos ver Tencei nisso agora, mano Deu ruim agora, hein? Deu ruim É mesmo? Deu ruim Ô, o que aconteceu? O que? Onde? Mano, eu acabei Oxi, tava morta no chão Eu acabei de ver esse dinossauro O que? Ela tava dormindo, gente Não, não Tem cara ali Tem cara ali É Ah, mano O dinossauro reviveu agora? Essa série que tá Aerobrine agora? Só faltava essa Eu não tô entendendo É mais nada Esse marmão tá possuído Mano, sabia que teve uma série Que realmente teve a possessão do Aerobrine? Sério? Ah, não falei isso, eu tenho medo Tipo, o mod de fóssil em Darqueolos Ele tem o Aerobrine Não, e não é nem zoeira Não é nem zoeira Quem entende mesmo do mod Sabe o que eu tô falando Tipo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, mano Porque realmente, às vezes Dependendo do mapa Quando ele tá muito tempo aberto Pode ter aparições do Aerobrine mesmo Não é nem zoeira Meu Deus Mas no caso Ele só bagunça as coisas do próprio mod, né? Ele não iria bagunçar do Jurassic Craft Não sei, Riquinho Da última vez que ele apareceu Ele bagunçou Foi tudo, filho Ele fez o Terecoteco do Balagodeco Ó, vem cá Vem cá Um troque Ó, olha, Jackson Não me bagunça Olha só, Jackson O fóssil de Darqueolos É, isso aí é do Tufi que ele botou aí, mano Ó, o fóssil de Darqueolos Ele tem a própria mitologia dele, entendeu? Então, tipo, tem várias coisas Tem aqui uma que mostra o Aerobrine Quer ver? Deixa eu ver se eu acho Aqui, aqui, ó Tá vendo? Ele tá armado Caraca É, sério Pior que eu não tô zoando, não, galera O Aerobrine tem no fóssil aqui, ó Vamos ver os outros aqui Pra ver se a gente consegue encontrar E essas histórias contam Esse esquadro conta uma história real, mano Ó, quando acharam o dinossauro congelado É muito da hora, mano Tem essa deusa aí Deus é o porquinho Ó, ó Eu não fico aqui Será que ele tá aqui? Ele tá aqui na minha frente, esse bicho feio aqui, ó Mói, repolho fedido Bom, galera Eu não sei se o Aerobrine tá mexendo com tudo aqui Mas a gente pode conversar com Deus Moisés Deus TNT Que ele provavelmente deve saber O que tá acontecendo Mas, primeiro Vamos fazer a briga Pra gente conversar com Deus TNT Já no próximo episódio, já E já entender que o que aconteceu era esse Não eram dois Não, não é possível Tem quatro Não, não é possível Multiplicação de récitos Eu tô achando que tá com bug Ou é bug ou é ele, mano Galera, vambora daqui, pelo amor de Deus Quando de volta vai ter oito Ai, meu Deus do céu Vamos colocar aqui então, Tufik Eu acho que aqui é o único lugar aberto Pra gente fazer uma briga Aqui você acha que cabe? Ah, acho que cabe, mano Você acha que cabe não? Então bora, então bora Pode spawnar já? Pode spawnar já Só quebrar esses blocos aqui Você tem um pá aqui Deixa eu quebrar Beleza, coloquei Já coloca as seringas Ah, não! Não, tô tomando dano Não! Não, meu bicho Só uma mula mesmo, né? Já me menta Vai, Spinosauro Cresce logo, bonitão Ah, eu tenho dano de estar muito maior Não! Vai! Não! Cresce logo Cresce logo, Spino Tá ajudando, tá ajudando Ah, ele tá me batendo Não! Nossa senhorinha Não, não, volta Volta rápido Volta rápido Cresce, meu Spino não tá crescendo Ah, ele tomou dano, Loki Ah, mano Ah, velho Coloca, Quinjus Quer tacar de novo? Não, mano Meu Spinosauro caiu duro Ele nem cresceu, mano Não, coloca de novo Então tá Eu vou botar outro E vou crescer ele aqui fora Riquinho, você tem aí? E aí eu já coloco ele aqui grande Qual que é? É o Spinosauro Spinosauro Ih, rapaz Tem não? Deixa eu ver Galera Foi feio esse aqui, hein, mano Foi dos feios e do feio, hein Aham Tem o sim, eu tenho o sim Eu tenho o sim Cadê? Cadê o... Aqui, ó O que foi isso, Jackson? Não, é que eu pensei que o... O Tiranossauro tinha saído da jaula Mas não Foi só riso Esse gritinho Ó, esse aí É, também gostei Também gostei desse gritinho Eu acho que o do Fic vai morrer agora Porque ele perdeu um... Não perdeu vida, né? Ou perdeu? Acho que não Meu bicho nem atacou ele Ah, mas o meu Spinosauro Quer bater no outro aqui Através da pedra, velho Ó, calma Eu cresço ele Toma Cresce, cresce Toma minha reação no bumbum Que isso, Ficinho No bumbum do meu dino? Ô, Locke É, se quiser pode tirar a boca Existe dominos brancos? Ah, existe Ah, então é isso que tá lá fora É, porque tem um indôminos que spawnou aleatoriamente nesse episódio Aí, Locke, acho que tá bom Legal Só que agora eu não consigo pegar o bicho porque ele me matou Ele vai ficar me matando Eu pego ele se você quiser Então pega aí, então Boa, Ficinho Vai, vou botar A treta vai começar É com 33 que eu coloco 3, 2, 1 E que a treta... Ó, ó Já foram Vai, moleque doido Ué, eles pareciam que estavam brigando Mas eles chegaram perto e se abraçaram É, eu tô batendo com o bicho O bicho tá me batendo aqui Pelo amor de Deus Ah, não entendi Então, tô, tô Amigos? Se uniram contra o tutu Vai, regaço em domino Regaço em domino Vai Vispino Espino Espino Ó Riquinho Riquinho Espino 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 Boa, Espinudo Boa, garotão Galera Mano, foi as brigas dos inexplicáveis Do Indoraptor ganhou do T-Rex E o Espinossauro ganhou do Indominus E no próximo episódio A gente vai decidir Quem realmente vai ficar com o dinossauro E ao mesmo tempo Conversar com o TNT Então se você quer ver o próximo episódio Ativa o sininho Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo do Afolê Tchau E eu fui Valeu Tchau